A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara Municipal faz hoje sua primeira reunião do semestre. O repórter Murilo Rincon está acompanhando e traz ao vivo as informações. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo ligado aqui com a gente. Pois é, esta é a primeira reunião da CCJ depois daquele recesso parlamentar do meio do ano. Mas já é o décimo primeiro encontro da comissão este ano. A reunião já está em andamento, começou por volta da 1h, 1h10 da tarde. E os vereadores já estão ali apreciando 134 itens que estão na pauta de hoje. Entre os destaques, nós separamos aqui o PL 79 de 2023, de autoria do vereador bombeiro-major Palumbo, do PP, que dispõe sobre a obrigatoriedade da aquisição de macas, camas, cadeiras de rodas, que sejam ali dimensionadas para pessoas obesas, né? Por hospitais, clínicas, postos de saúde e afins, sejam eles públicos ou privados. Também na pauta de hoje, a gente separou aqui o PL 259 de 2024, de autoria do vereador Eli Correia, do União, que dispõe sobre a criação do programa Empreendedorismo Prateado, que visa a inserção de pessoas idosas no mercado de trabalho. A gente lembra que essa reunião da CCJ está sendo transmitida ao vivo no nosso canal no YouTube. Então acesse youtube.com.br, Câmara São Paulo. Aproveita já para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro, né? Não perder nada do que acontece aqui no Legislativo paulistrano. Carol, volto com você. Obrigada pelas informações, Murilo.